Agora você confere a noite de autógrafos do livro Mulheres que Inspiram. E eu estou aqui com uma dessas mulheres que é muito inspiradora, que faz parte deste livro, tem um capítulo nesse livro. Gente, amou, Minhas! Nossa, meus parabéns por mais este momento que você deixa um grande legado. Conta pra gente o que é o livro Mulheres que Inspiram e como é que foi essa participação. Nesse livro eu me sinto muito honrada e muito agradecida a Marlene Marques, que me convidou para fazer parte desse livro. Mulheres que Inspiram, essa é a segunda edição, que é a edição Rubis, que são 15 capítulos onde em cada capítulo alguma mulher conta a sua história. Eu tive o privilégio de ser convidada, então eu estou muito grata, muito feliz. É um livro bonito, que tem histórias muito interessantes e eu nem sei se sou merecedora de tanto, mas me sinto muito agradecida, muito feliz nesse dia, ainda mais estando com a minha filha aqui. Ai, olha que legal! Lógico que você é merecedora. Ninguém faz parte de um livro, ninguém escreve um capítulo de uma vida que não tenha uma coisa importante a dizer. O que você diria que você traz aqui no seu capítulo, que é algo, digamos, eu não quero estragar a surpresa de quem vai comprar o livro, mas algo que seja muito bacana. O que você traz para o capítulo do livro? Olha, o que eu trago da minha trajetória, que graças a Deus é uma trajetória muito linda, muito feliz, se fosse para resumir eu diria assim, eu amei e fui amada. Então isso resume toda a minha vida. E agora aqui com a Luciana comemorando o livro da Mames, gente, o livro que a Mames participa. Como é que é ver a Mames ali no capítulo? Maravilhoso, eu já li o capítulo, adorei. Mulheres que Inspiram, realmente, a segunda edição. A gente está aqui na Livraria Mizuno, na Mizuno Livraria, que é da nossa queridíssima Jaque, que faz esse trabalho incrível de divulgação. Olha, a gente tem que conferir Mulheres que Inspiram, segunda edição. Agora, como é que você diria como filha, ver a mãe num capítulo e ter que deixar um legado? Deixa um legado, né? Que todo mundo tem que escrever um livro. Lélia escreveu o capítulo do livro, e realmente tudo que ela fala no capítulo é verdade. Lélia é uma mulher inspiradora, nós duas sabemos disso, que ela é atual, moderna, presente. E pra nós é um privilégio ser fruto de tudo isso, né? E agora eu estou aqui com o meu irmão Rodrigo, que muita gente não acompanha, não conhece, né? Porque nunca está na TV, porque lá no Falando de Moda, eu vou lá, converso com a Mames, com a Luciana e o Rodrigão. O Rodrigão é fora das telas. Fala pra mim, sumido! Mas hoje aqui, prestigiando a Mames, nesse momento tão legal, né? Da vida dela. Claro, muito bacana, né? Não podia deixar de ver, prestigiar, e ver como essa realidade dessa mulher que a minha mãe é, pode ser esplanada e vista por todo mundo. A gente tem o prazer e o privilégio de estar com ela, né? Mas isso é muito bom que se estenda, e as pessoas conheçam a personalidade da minha mãe. Uma mulher que trilhou um caminho bacana, que constitui uma família da qual nós somos muito unidos, e eu acho que isso é um projeto que não tenho o que falar, né? Eu acho que, por mais que as mulheres sejam empresárias, façam, aconteçam no mundo moderno, a família ainda é o projeto mais importante. É, constitui uma família forte, uma família unida, uma família que nos sentimos apoiados, é muito gostoso, né? A família é um porto seguro em que a gente encontra paz, encontra amor, encontra sossego. E a minha mãe conseguiu mostrar isso pra nós, pros filhos, pros netos. Isso é muito gostoso, muito bom, né? É verdade. Bom, Rodrigão, vamos comprar o livro da Mames agora? Claro, né? Tem que comprar, né? É isso aí. Com Marlene Marques agora, querida, é um prazer estar com você. Meus parabéns pela segunda edição do livro Mulheres que Inspiram. Me conta um pouquinho, como é que surgiu e aconteceu o livro? Lélia, primeiramente, é uma honra te receber aqui. Minha admiração à sua família, né? A sua mãe que está nesse projeto, né? Que abraçou esse projeto. Vocês são pura inspiração no que tange empreendedorismo na nossa cidade. Eu tenho um movimento, né? De mulheres empreendedoras que atuam aí, que buscam, né? Se estabelecer no mercado. Nós estamos aí fazendo esse movimento já há 12 anos. E eu percebo que quando uma mulher é impactada, ela impacta todos que estão ao seu redor, a começar pela sua família, né? Então, eu tenho como missão essa preocupação de poder ajudar mulheres a se estabelecerem, a entregar, a resgatar valores, autoestima e fazer a nossa economia girar através do seu trabalho. E assim, eu criei a Arena Empreendedora, que é a minha empresa, né? É uma hold que tem aí as finanças, tem a mentoria, o desenvolvimento pessoal, o network, que são os eventos corporativos, a curadoria. E eu era cobrada pela questão do livro, né? Eu sempre, quanto jornalista, né? Eu também sou da área da comunicação. Eu era cobrada. Cadê o livro? Quanto que vai ter a sua história? Eu nunca fiz nada só pra mim. Eu sempre pensei no coletivo. E aí veio a primeira edição, novembro do ano passado, de 2023. E foi assim um marco, né? Foi... me abriu muitas portas, abriu portas pra todas as coautoras. E eu já estava de olho em Dona Lélia Gentil faz um tempão. Ela é referência, né? E fiz o convite e ela aceitou, né? E assim, eu fico muito emocionada porque quando eu cheguei em Ribeirão Preto, uma das primeiras lojas que eu fui foi a da Dona Lélia. E eu fui tão bem acolhida, tão bem acolhida, é inesquecível. E quando eu olhei ela, eu admirava a moda, né? Eu escrevia muito. E eu era apaixonada pelo Diabo Veste Prada. Sempre fui pela história de liderança da Miranda. Quando eu olhei a Lélia, eu disse, meu Deus, a Miranda encarnou em Ribeirão Preto. Porque ela é o top, né? De elegância, do que ela entrega pro mercado. E essa aproximação que eu tive com ela foi muito positiva. Porque ela é a pura inspiração, né? E a gente se emociona dela ter permitido que a gente eternize o legado dela. Eu olho pra Lu, olho pra você, né? Não conhece seu irmão, mas eu não duvido que seja também um tesouro, né? Que tenha aí as características dela dentro ali de toda a família. Como ela rege isso e como desperta a admiração. Então é isso que a gente busca, Lélinha. É mostrar histórias pra que as mulheres sejam inspiradas e olhem. Puxa, foi possível com elas? Também é possível comigo. E agora eu tô aqui com a Jaque, proprietária da Mizuno Livraria. Querida, meus parabéns. Não só pela livraria, mas pela noite de hoje. Já é a segunda edição, o segundo coquetel que acontece do livro Mulheres que Inspiram. Pois é, edição Rubi é essa. Que tá sendo um sucesso, inclusive. E a Lélia Gentil faz parte dessa edição maravilhosa de Mulheres que Inspiram. E ela, que é uma mulher que inspira tantas outras, não é, Lélia? É verdade. E conta pra gente, Jaque, esse livro ele fica à venda aqui na livraria? Sim, fica à venda. Porque é um livro muito importante pra... Que motive e inspire tantas outras na área do empreendedorismo. Porque, assim, é tão difícil hoje essa área, né? A área do comércio, do empreendedorismo, do empresariado feminino. E tem muita coisa importante pra todas as mulheres. Venham conhecer. Eu vou dar uma mensagem pra Lélia, minha avó. Mas parabéns aí. Esse livro é só o começo. Tenho muito orgulho de você, viu? Um abraço. Gostei muito do livro que você escreveu. Achei muito bonito. E o primeiro de muitos. Parabéns, vó. Lélia, parabéns. Você sempre foi inspiração pra tanta gente e continua sendo. Um abraço. Parabéns, Lélia. Acabei de ler a sua linda trajetória de vida até aqui. Parabéns, viu? Parabéns, Lélia. Parabéns, Lélia. Parabéns, Lélia. Parabéns, Lélia. Parabéns, Lélia.